Amor, amor, amor! Abaixa o som, amor! Abaixa o som! Oi! Amor, tá fazendo cadastro do Bolsa Família pra homem. Ah, mas pra mim não dá não, porque eu trabalho e moro no sítio. Mas, amor, dá seu jeitinho brasileiro, você sabe? Então tá bom, vou lá, pra ver se eu preciso de alguma coisa. Será que eu pego mesmo? Lógico, você tá fazendo, vai! Vamos ver quando eu pego, né? Então vai! Será que eu pego mesmo? Acho que pega! Isso! Tá bom, tá bom! Boa tarde! Boa tarde! Eu queria fazer o cadastro do Bolsa Família. Certo, o senhor trouxe o documento. Tá aí no balcão, Bolsa. O senhor trabalha registrado? Nem sei o que é isso na minha vida. Entendi. E o senhor faz quantos de água de luz? A água da luz é de graça, do poço da região do vizinho. A luz que nós temos, a lamparina, a vela, a lampião, essas coisas aí. Pra não ficar no escuro. Certo, entendi. E pra comer, o que o senhor faz? Essas coisinhas do sítio, mandioca, aboba, beligela, quiabo, hein? Pra nós passar fome. Entendi. Entendi. Então, o cadastro do senhor tá feito. Com certeza o senhor vai ser aprovado, viu? Muito obrigado! De nada! Tchau, tchau! Tchau!